O antigo poder, quem foi morto, santo, santo, ele é Um novo antigo, alguém se acesa, sobre o tomo do céu O antigo poder, quem foi morto, santo, santo, ele é Um novo antigo, alguém se acesa, sobre o tomo do céu Santo, 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 e o corpo poderoso, que ele é a de mim O antigo poderoso, quem foi morto, santo, ele é Um novo antigo poderoso, que ele é o que ele é Um novo antigo poderoso, que ele é o que ele é Amém. 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 E o amor de Deus Maravilhado, saciado Eu fico a ouvir teu nome Jesus, teu nome é força É todo divino Espere a alma, é a vida Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Amém. 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 Amém.